Fala galera, aqui é o Bruno Aguirre do Classe Meep Revolution e vocês estão em mais um Revolution News, novidades da semana. E essa semana começou muito bem com o anúncio oficial do Camus de Aquário Suplice X, que será lançado em setembro deste ano ainda, 2017. E o item vai incluir cinco faces de expressão, quatro pares de mãos opcionais, um par de mãos juntas simulando a técnica de execução Aurora, um cabelo extra opcional, armadura suplice e um objeto e três faces de lamentação. Uma para o Shura, outra para o Camus e outra para o Saga. O item ainda não tem preço ainda, não saiu ainda nada sobre questão de preço. E juntamente com o anúncio do Camus, saiu também o anúncio do set Brookings, dos Cavaleiros Senegados, dos Cavaleiros Suplice, Saga Shura e Camus. E esse set já foi apresentado em várias feiras, inclusive veio no Brasil na Comic Con Experience no finalzinho do ano passado. E muita gente estava especulando que às vezes viria esse set junto com o Camus, mas foi mostrado que serão um set à parte. Ou seja, teremos o lançamento do Camus e teremos o lançamento desse set. Então são duas peças totalmente distintas. O set será lançado em setembro de 2017. Ele terá as partes Brookings das armaduras do Saga Shura e Camus. E, como já mencionei, as figuras serão vendidas separadamente. Ou seja, não virá corpo do boneco. Virá apenas as armaduras. E além das peças Brookings, incluirá como bônus um background da Atena Exclamation. Sandcloth Myth X Brookings Set será lançado em setembro de 2017. E para mais informações, mais imagens e notícias, fique por dentro do nosso canal do YouTube, do Cloth Myth Revolution, da nossa página do Facebook, facebook.com.br, Cloth Myth Revolution, e do nosso fórum, Cloth Myth Revolution.com. Todas as informações, novidades e imagens você vai encontrar no nosso fórum. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Um vídeo mais curto para vocês ficarem por dentro das novidades da semana. Falou!